Eu vou mandar uma granada aqui, só para deslocar, para que eu mata alguém. Pegou? Não escutei ninguém morrendo. Ela também é. Matei um. Alô! Matei um. A pistona dele. O cheiro estava sem. Ah, ele acabou de começar a jogar, velho, apertado. Nossa, dei um HS no que parecia ser um player, mano. Level 22, esse contor. Pega a cor de uma das costas. Não, tem dois. Tem dois aí, do outro lado. Para o peito sair. Não, não, não faz isso sair. Não, para o peito sair. Não, não. Não, não. Está correndo beirando o muro. Está correndo beirando o muro. Não vai para o direito. Está tendo lá para o final, eu acho. Por dar no portão. Não sei se matou um ali ou não. Está beirando o muro. Está correndo para o direito. Não, não. Medi chuma nele. Entrou no prédio. Não, o cartão não está direito. Batei um. Oh. Ele está sentando o dedo. Está no single? Está no single. Não, não. Não, não. Não, não. Só dei com um hit. E aí, vagabundo. Bora extrair. Quita-se, quita-se. Me mataram? Me mataram. Meu trabalho, ele me deu um GS. Tirando a instalação? Eu ia faltar um segundo para extrair. Que medo da puta. É, é um imbecil do jogo, né? Os caras gostam de perder um ponto com o Zabuceto. Oh, rude. Aquele TK foi engraçado, hein? Ah, vai tomar no cu. Aquele Spawn J. Não puxou a mira, olha lá. Não puxou a mira, olha lá. Meu Deus, velho. É um boneco todo imbecil torto, cara. Oh, rude, que eu tinha falado. Ahahahah! Oh, je... . 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 É uma idiotice de correr e não puxar a mira, é uma idiotice de carregar e também não puxar a mira. Oh, santa estupidez cara, jogo que não tem Killed Command. ESTÚPIDO! O que é que ele está? Seguem! 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 I'm hit! They're surrounded by each other! bes ouf? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que cara ruim, cara. Eu pinei e o cara pinou mais ainda. Ele provavelmente não tava com o pain killer. Ele ficou muito lerdo depois que você tirou nele. Hum, é possível. A cabeça dele tava lerdo também, né? Porque porra... E ainda cometi o erro de agachar ali. Podia nem falar pra não fazer isso. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau.